Quem atacou Tatiane em uma das mais famosas casas noturnas de São Paulo? Ela ficou desacordada com o soco que levou... Olha o rosto dessa menina, repare, veja os dentes, que sorriso bonito ela tem. E ela esqueceu o casaco, tava frio, ela voltou pra pegar. Quando ela voltou, ela não viu mais nada. Levou um soco, não sabe de onde, nem de quem. Quando acordou, estava assim, ferida, machucada, cheia de hematomas e com os dentes quebrados. Esse sorriso, ela não tem mais. Olha só como ela ficou. Tudo isso aconteceu numa renomada casa noturna na zona oeste de São Paulo, aqui pertinho do Palmeiras. Veja comigo, vamos ver. As marcas no rosto escondem esse sorriso. Até agora, a Tatiane não conseguiu se olhar no espelho. A vendedora, de 31 anos, ainda não sabe quem fez isso com ela. Na hora de ir embora, eu fui procurar o meu agasalha, junto com o meu namorado e o amigo dele. Nisso eu fui procurar perto de uma mesa onde estavam dois casais. Uma moça puxou o meu cabelo. Quando eu me virei, o rapaz que estava com ela me deu um soco. Eu caí no chão, consegui me levantar. Ele me deu mais outro soco, o qual eu desmaiei. No fim de semana, ela e o namorado foram com alguns amigos nesta casa noturna que fica na zona oeste de São Paulo. Mas a noite divertida terminou em agressão. Na saída da festa, a Tatiane se lembrou de que havia deixado um casaco para trás. A jovem voltou com o namorado para buscá-lo. E do nada, segundo ela, foi agredida por um casal. Eu realmente ainda não entendi o que aconteceu. Eu não entendi. Acho que nada justificaria um homem bater numa mulher. Nada. O namorado da vítima também foi agredido ao tentar defender a jovem. Francisco conta que quando percebeu que Tatiane havia apanhado, quis saber quem era o agressor. Mas os seguranças da casa noturna teriam impedido ele de ficar no local. Até mesmo o relógio do rapaz foi roubado. Para mim não teve motivo nenhum, não tem justificativa nenhuma. Principalmente a agressão de um homem com a minha namorada. Eu não sabia que estava acontecendo isso. Não sabia que ia acontecer. A jovem foi levada pelos amigos até a enfermaria da casa noturna. Tatiane teve hematomas no olho esquerdo, ferimentos nos lábios e um dos dentes quebrados. Tem dificuldades para tomar um simples copo d'água. Por causa disso, vai ficar pelo menos 15 dias afastada do trabalho. Ela disse que até agora não recebeu apoio de ninguém da casa noturna. A família da jovem pretende agora entrar na justiça contra a casa noturna e pedir as imagens do circuito de segurança daquela noite para tentar entender o que aconteceu e inclusive tentar identificar o rosto dos agressores. Segundo a vítima, a delegada que registrou o boletim de ocorrência disse que esse tipo de confusão aqui na casa noturna tem se tornado caso de polícia frequentemente. Eu quero a justiça da casa, eu quero as câmaras, eu quero saber a cara do meu agressor. Olha aí, a assessoria do Vila Country acaba de entrar em contato com a gente, disse que a casa está apurando o que aconteceu, repudia qualquer tipo de violência e disse ainda que vai dar assistência total à vítima. Então eu peço à assessoria da casa que nos forneça as imagens. Eu quero mostrar amanhã aqui no Balanço Geral quem agrediu esta mulher covardemente. Porque ela não viu nada. Alguém atingiu esta moça sem ela saber o que aconteceu. Se tiver alguma mentira, alguma outra história, nós vamos saber nas imagens. Foi um segurança? Foi uma pessoa que frequenta a casa, um cliente? Uma pessoa que estava na balada? Então a casa pode entregar as imagens e a gente vai mostrar aqui. Essa moça tem o direito de saber quem a agrediu. E a polícia tem que exigir essas imagens. Uma casa noturna desse porte é para a pessoa ir se divertir, para a pessoa brincar, para a pessoa curtir, para a pessoa ver shows. É uma das mais renomadas do Brasil. Algo aconteceu. Essa moça foi ferida. O namorado dela também. Olha só. Põe aquela foto lado a lado. Ela ontem e ela hoje. Olha só o sorriso que essa moça tinha. Será que ela vai conseguir um dia recuperar esse sorriso? Não sabemos. Olha, e não tem como dizer que não tem imagem. Porque tem. Não, será que só nessa hora pifou o sistema? Não. E a delegada já inclusive falou para ela, olha, lá vive tendo problema lá. E faz tempo que isso acontece. Então a casa tem a obrigação de esclarecer. E a imagem é tudo. É tudo. Mostra direitinho. Por que aquela que foi agredida? E olha, não tomou um soco não. Deve ter tomado vários socos. Porque o que aconteceu com ela não é só um tapinha não, viu? É verdade. É verdade.